E aí, censuradas! Gente, vocês sempre estão me pedindo pra falar sobre relacionamento aqui no canal. Então, hoje eu decidi trazer algumas dicas pra fazer o relacionamento funcionar. Mas, antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações, porque temos vídeos terças, quintas, sábados e domingos, sempre às 3 da tarde. E agora eu tenho também uma caixa postal, que tá com todas as informações aqui na descrição pra vocês mandarem qualquer coisa que quiserem. Pode ser carta, presente, o que for. Eu vou adorar receber alguma coisa de vocês. Mas agora, vamos pro vídeo! A minha primeira dica é, converse abertamente e de forma sincera sobre tudo. Eu sei que pode parecer óbvio e simples, mas a falta de diálogo, até hoje, é uma das principais causas de fim de relacionamento. A minha segunda dica é, mantenha a criatividade dentro do relacionamento. Mas como é isso? Bom, você precisa sair da rotina, prepare surpresas, tenha olhos pra sua namorada e faça ela se sentir especial em todos os dias, independente de ser uma data comemorativa ou não. Às vezes a gente passa muito tempo com a pessoa e acaba parando de elogiar, de reparar nas pequenas coisas, mas isso não é nada saudável. Minha próxima dica é, lembre-se de que vocês são uma equipe e que devem sempre poder contar uma com a outra. Então, faça com que ela se sinta segura pra saber que pode confiar em você. A próxima dica é, fique feliz com as conquistas dela. Porque isso demonstra que você realmente ama a pessoa e que você quer que ela esteja bem, independente de qualquer coisa. Eu sei que isso é uma coisa que parece bem óbvia também, mas, sinceramente, é uma coisa que quase nunca acontece nos relacionamentos. E eu tô falando isso tanto por experiência própria como por ver amigas e amigos nessa situação de a pessoa estar feliz e o namorado dela ou namorada fechar a cara ou ficar diferente só por ver ela feliz. Então, se a sua parceira não estiver feliz quando você estiver feliz, sinceramente, pode terminar. Porque ela não te ama. Outra dica importante é, aprenda a respeitar as diferenças. E mais ainda, a usá-las a seu favor. Provavelmente, se você tá se relacionando com alguém, é porque você tem interesses em comum com a pessoa. Mas, claro que ninguém é igual. Então, com certeza, vocês também têm alguns pontos em que discordam. Só que ao invés de reclamar, brigar por isso, tente, junto com a pessoa que você tá, perceber como vocês podem usar isso pra melhorar o relacionamento de vocês. Agora eu vou falar uma coisa muito errada, que 99% dos casais fazem. Não mude pela pessoa e não peça pra outra pessoa mudar por você. As mudanças, gente, tem que ser coisas pessoais, coisas que a pessoa realmente sentiu que devem mudar. Se for algo benéfico, é uma coisa que vai acontecer naturalmente e não porque alguém tá mandando. Então, se mantenha verdadeira você mesma e não mude pelas pessoas. É claro que você deve fazer críticas construtivas, tentar melhorar juntas, mas isso é bem diferente de mandar uma pessoa mudar o seu jeito. Tá bom? Outra dica essencial é que vocês saibam que o relacionamento vai estar sempre em mudança e ajuste. Isso porque a gente passa por diferentes fases na nossa vida, a gente vai pro emprego novo, se muda, conhece pessoas novas, evolui, muda nossa mente. E essas novas experiências que você vai viver vão influenciar muito na sua forma de pensar e agir. Então é muito natural que o relacionamento se modifique. E isso não é nada ruim. Muito pelo contrário, é uma coisa muito legal que vocês possam evoluir juntas. Mas é algo para o qual vocês precisam estar abertos. E fientes de que com certeza isso vai acontecer. E eu acredito que quanto mais unidas vocês estiverem, mais as mudanças individuais de cada uma de vocês vão caminhar juntas, entendeu? E vai permitir que o relacionamento continue. Para finalizar, eu acho que essa é a dica mais importante de todas, que vocês não devem, em hipótese alguma, ignorar. O respeito deve vir em primeiro lugar. Nunca falte com respeito com a pessoa que você ama. Se você estiver estressado em algum momento, pare, pense, fique calma. Entendeu? Porque não vale a pena. O respeito perdido é algo que 90% das vezes não volta. E daí pra frente é só a ladeira abaixo. Então respeite. E isso é uma coisa que vale para a sua vida, não só para os relacionamentos amorosos. Bom, essas foram as minhas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado de alguma forma. E se vocês chegaram até aqui, não se esquece de me seguir nos dois Instagrams que estão aqui na tela. E se inscrever no meu outro canal, que se chama Vicky Pequinha Atriz, e também está aqui na tela. Um beijo e até depois de amanhã. Tchau.